Na quarta-feira, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva e Brigada Príncipe da Beira iniciou o apoio logístico ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Polícia Militar Ambiental de Rondônia, no combate a crimes ambientais das regiões de Boa Vista do Pacarana e Espigão do Oeste, ambos em Rondônia. O apoio do Exército está dividido em duas fases, compreendendo as seguintes ações, montagens de bases de combate para o efetivo envolvido em Boa Vista do Pacarana e Espigão do Oeste, e apoio em comando de controle, a C2, para as ações do IBAMA e da Polícia Ambiental, desmontagem dos equipamentos, das madeiras e transportes de material, quando for o caso, a alimentação do alojamento para os participantes e a realização da segurança das bases de combate. Além de 30 agentes do IBAMA, a operação batizada de honores conta com o apoio de 60 policiais militares do estado de Rondônia, 110 homens do Exército que ficarão acampados por tempo indeterminado na cidade de Espigão do Oeste. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu entrevista à imprensa durante a operação, relatando a legalidade desta operação. A operação já está acontecendo, aliás, em meio aqui a nossa visita, a operação está acontecendo, a equipe do IBAMA está na região visitando cada uma das serrarias, os locais de retirada de madeira, nós mesmos fomos hoje lá no garimpo ilegal, então essa é a operação propriamente dita, mas é uma operação que parte justamente desse objetivo de entendimento, de diálogo, de respeito mútuo entre as partes, poder público para com os produtores e dos produtores para com o poder público, de tal sorte que haja uma convivência harmônica, racional e produtiva, positiva para todos, para o meio ambiente e para aqueles que produzem. Nós estamos fazendo a operação da forma que ela deve ser feita, está aqui o diretor de fiscalização do IBAMA nos acompanhando e várias outras autoridades do ministério, junto com o próprio governador do estado. Então essa, como eu disse, é uma situação de entendimento. Para esse apoio, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, empregada no 54º Batalhão de Infantaria de Selva, cuja sede fica em Humaitá, o batalhão dispõe de armamentos, equipamentos e materiais de comunicação própria para cumprir essa missão. As ações não têm data de término definida.